Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores aí de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Espero que com vocês esteja tudo ótimo e comigo graças a Deus e todos os sagrados da terra está tudo bem. Gente, hoje eu vou trazer para vocês uma receita maravilhosa de um escondidinho de carne seca com mandioca, macaxeira, não sei como fala no estado que vocês moram, aipim e esse escondidinho é em homenagem aos meus amigos nordestinos, porque é uma comida típica do nordeste, né? Eu vou trazer a receita passo a passo para vocês, uma gostosura, uma delícia, chegando no final de semana aí, receber visita em casa ou só se você estiver em casa com a tua família, a gente não precisa de mais nada, é uma verdadeira delícia e bem facinho de fazer, então assistam até o final, porque é top essa receita. E lembrando, gente, que não é cara, é uma receita muito gostosa e você não gasta muito para fazer. Eu vou mostrar para vocês os meus ingredientes. Gente, aqui nessa panela eu cozinhei um quilo de mandioca, tá? Aí ela pegou pressão, eu não cobri ela toda com a água, aí ela cozinhou mais no vapor. Eu vou dar uma dica, se a tua mandioca estiver congelada, descongela para cozinhar, porque senão vai formar aquela aguaceira, ó. Olha como que está cozida, né? Agora eu vou escorrer essa água, vou amassar ela todinha com o garfo e venho mostrando para vocês como que eu vou fazer esse escondidinho. Agora eu vou mostrar para vocês os meus ingredientes que eu vou estar usando nesse escondidinho. Gente, aqui eu tenho mais ou menos 800 gramas de carne seca, que eu já cozinhei ela, já desfiei ela, ó. Está toda desfiadinha. Eu tenho uma cebola grande, dois tomates médio, azeitona, pimenta de cheiro, alho. Eu tenho quatro colheres de extrato de tomate. Eu tenho coentro. Eu tenho um quarto de pimentão verde, amarelo e vermelho. Eu tenho cebolinha verde, só que eu não vou usar, gente, toda essa cebolinha. Aí eu tenho colorau, tenho páprica. Eu vou ter tempero baiano, né? Porque senão não é um escondidinho nordestino. E tenho azeite de oliva. Eu vou colocar também mussarela. Aí eu volto mostrando para vocês. Gente, ó, eu vou orientar também, amassar ela quente. É meio difícil, né? Porque você vai queimando a mão, mas aí tem cuidado e vão amassando. Tem que tirar esse fiapinho também, ó, dela. Estão vendo? Tira tudo, aí vocês começam a amassar assim, ó. Eu vou comprar, gente, aqui em casa, um moedor de carne. Sabe aqueles moedores de carne? Que ele é muito bom, porque eu estou para fazer uma receita de coxinha de mandioca. Essa receita, gente, é tradição da minha terra, lá do Paraná. E eu estou para trazer a receita para vocês, só que eu vou comprar o moedor de mandioca. Mas dá para fazer assim no garfo também, ó. É só ter paciência, amassar bem amassadinha a mandioca. De preferência que ela esteja bem cozida. Aí eu vou amassando ela quente, como eu falei para vocês. Porque ela fica mais fácil para amassar. Lembrando de tirar esses fiapinhos. Eu quero mandar um beijo para todos os meus amigos nordestinos aí. Gente, eu amo o Nordeste, conheço o Natal. Inclusive eu tenho seguidoras de Natal. Fortaleza, Bahia, Juazeiro do Norte, Codó do Maranhão, o povo do Maranhão aí também. No Belém do Pará. Então, Norte, Nordeste. Aí, gente, eu amo esse lugar. E aí, no Nordeste, no Norte, Nordeste, eles não falam mandioca. Eles falam macaxeira, né? Então, gente, eu vou terminar de amassar e volto mostrando para vocês. Gente, voltando aqui, ó. Eu vou colocar uma colher de sopa de chá rasa de sal. Porque eu não coloquei sal para ela cozinhar. Eu vou vir, gente, com uma colher de manteiga. Essa manteiga que eu estou usando aqui, eu vou botar mais um pouquinho. É manteiga de garrafa, mas não precisa ser manteiga de garrafa. Eu estou usando uma manteiga de garrafa porque eu tenho aqui em casa e eu gosto muito de usar ela. Pode ser a outra manteiga ou margarina que fica gostoso do mesmo jeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Com a mão mesmo, a mandioca aqui ainda está quente, para fazer uma massa com ela. É um escondidinho, gente, bem diferente. Mas fica uma gostosura de gostoso. Uma gostosura de gostoso, né? Para comer. Fica maravilhoso. Olha como vai ficar a minha massa, ó. Aí, gente, eu posso fazer ele assim. Porque aqui, ó, já deu a massa do escondidinho. Ó, eu vou sovar bem, vou misturar bem essa mandioca. Tem que ser com a mão. Essa aqui também, gente, tem uma receita que é quase parecida com essa. Que eu faço coxinha. E eu vou vir fazendo para vocês verem. Ó, olha, gente, que massa bonita. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar assim, ó, na mão. Um tanto assim, ó, de cebolinha verde, eu vou jogar. Para dar uma cor nesse escondidinho meu. Só, gente, que eu vou colocar ele no recheio também. Olha como vai ficando bonito, ó. Eu vou misturar tudo aqui para vocês e volto mostrando. Ó, gente, já terminei de sovar. Olha para vocês verem como ficou a textura dessa massa desse escondidinho. O que eu vou fazer? Eu vou separar ele e vou vir fazendo o recheio. Lembrando, gente, que essa cebolinha verde é opcional. Gente, ó, na panela mesmo que eu cozinhei a mandioca, eu não preciso nem lavar. Vai aqui mesmo. Isso aqui, gente, é da mandioca que eu cozinhei. Eu vou vir com mais ou menos duas colheres, assim, de sopa de azeite. Azeite de oliva mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse alho meu. Gente, aqui tem cinco dentes de alho ou mais. Porque eu triturei e não contei. Só que o quê? A comida tem que estar bem temperada, bem gostosa. Senão, não é uma comida nordestina, né, gente? Gente, eu amo a comida do Nordeste. Eu amo o povo nordestino. O povo aí do Pernambuco, Porto de Galinhas que eu conheci. Gente, o povo acolhedor que se joga para a gente. Inclusive, eu tenho um amigo meu lá, o Marcos, que deve estar me assistindo porque ele já segue o canal. Marcos, um beijo para você aí, viu? Um beijo no teu coração, como diz você. Aí, gente, eu vou dar uma fritadinha no alho e mostro para vocês. Gente, ó, meu alho já fritou, já começou a ficar moreninho. Não pode deixar muito para ele não queimar, senão fica com gosto de amargo, né? Aí eu já vou vir com a minha cebola. Uma cebola de cabeça bem grande eu coloquei aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la dar uma fritadinha também, para ela murchar um pouco. Enquanto ela vai murchando aqui, eu já vou pegar uma colher dessa daqui, ó, de café, bem cheia assim, ó, de páprica. Aqui eu estou colocando a páprica picante, mas vocês podem colocar a páprica que vocês quiserem, que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiverem a páprica também, pode colocar uma assim de colorau, porque eu vou colocar também, porque eu quero uma cor, né? Vou colocar até mais um pouquinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou refogando junto, ó, com a cebola. Ela vai dar uma murchada aqui. Ó, e eu volto mostrando para vocês. Gente, ó, a minha cebola já deu uma murchada. O que eu vou fazer? Eu não vou usar, gente, toda essa carne seca. Eu vou colocar mais ou menos a metade, que vai dar mais ou menos 500 gramas de carne seca. Eu vou congelar esse outro restante, para mim colocar numa coxinha que eu vou estar fazendo e trazendo para vocês. Como eu cozinhei, já salguei um quilo e cozinhei, eu aproveitei já para cozinhar tudo. Olha, gente, que delícia que vai fazendo, que vai ficando. Agora essa carne seca vai pegar os temperos. Eu vou vir aqui, gente, com uma pitadinha assim, ó, de tempero baiano. Eu amo, gente, tempero baiano, que aí tem coentro, tem tudo misturado. E vou colocar um pouco dessa pimenta aqui, ó. Pimenta moída. Quem não tiver essa pimenta, pode colocar a pimenta do reino. Gente, assistam até o final, que vocês vão amar esse escondidinho que eu faço. Eu vou refogando aqui no tempero seco e volto mostrando para vocês. Gente, voltando aqui, ó, eu vou vir agora com o meu tomate. Gente, já está um cheiro aqui maravilhoso desse escondidinho. Ó, eu vou deixar o tomate dar uma refogada também, porque ele solta um pouquinho de água, né? Já vou colocar também a minha pimenta de cheiro. Aquela pimenta de cheiro que é muito gostosa de usar na carne. Tem gente que usa em tudo pimenta de cheiro. Até no arroz tem gente que coloca, porque ela é gostosa mesmo, ela não é ardida. Eu já vou colocá-la para refogar, para ir pegando já o gosto da carne. E eu volto mostrando. Gente, o tomate já deu uma murchadinha, uma refogada, ó. Já tem até alguns que já está se desmanchando. Eu não tirei pele, não tirei semente, é com tudo mesmo. Aí eu vou vir com o meu pimentão. Aqui eu tenho um quarto de cada cor de pimentão. Lembrando, gente, que se vocês não gostam, não tem, não precisa colocar. E o tempero também é a gosto de cada um. Eu vou deixar ele dar uma refogadinha e volto mostrando para vocês. Gente, ó, o meu pimentão já refogou. Eu não quero, gente, ele todo cozido. Eu quero ele mais assim, ó, durinho. Então eu não vou deixar ele cozinhar muito. Lembrando, gente, que aquela parte branca de dentro do pimentão, ó, Eu tiro todinha. Diz que a gente fica conversando com o pimentão o dia inteiro, né, quando não tira. Aí eu vou vir com o meu molho de tomate. Ó, eu não quero, gente, esse escondidinho, esse recheio molhado, sabe? Eu quero ele mais para, é, não muito molhado para não encharcar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de água aqui, ó, mais ou menos uns 100ml. E vou colocar aqui, ó, com a vasilha mesmo do, do, da massa de tomate, do extrato de tomate. Ó, agora eu vou deixar ele dar só uma fervida. O recheio, gente, tem que ficar assim, ó. Olha, gente, que delícia. Gente, isso daqui dá para comer com pão, do jeito que está aqui. Olha, tá, é divino isso daqui. Eu não tenho nem como explicar. O que eu faço aqui em casa, gente, a minha mãe se acaba. Se acaba. E a mandioca, a macaxeira, como o pessoal fala por aí, não faz mal, né, porque ela é raiz. Ela faz bem. Ó. Gente, eu coloquei uma pitada de sal aqui, viu? Eu não mostrei para vocês, mas eu coloquei uma pitadinha de sal. Aí vocês vão provando sal a gosto. Mas porque na massa da mandioca que eu fiz, já tem sal. Eu vou deixar dar uma ferventada e volto mostrando para vocês. Gente, ó, o recheio já ferveu. Estão vendo, ó? O tomate, ó, já tá... Tem pedaço aqui que já até diluiu já. Já deu uma fervida. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou vir com a... Gente, ó, já coloquei a azeitona também, tá? E o recheio já está pronto. Agora eu vou montar na forma para vocês verem. Gente, ó, voltando aqui, eu vou colocar agora essa massa que eu preparei. Ó. Eu coloquei a luva aqui que vai ser com a mão mesmo. Olha, gente, que massa maravilhosa. Ó. Aí eu vou colocar aqui na minha forma. Ó, vou forrá-la aqui. Todinha e volto mostrando para vocês. Gente, ó, eu já forrei a forma. Agora eu vou vir com o queijo. Isso aqui também é opcional. Se você quiser colocar só a carne seca, aqui já com a mandioca também fica top. Eu vou colocar queijo porque minha mãe ama queijo mussarela, né? Então eu vou colocar aqui no meio. E eu coloco em cima também. Tem gente, gente, que faz esse purê aqui e coloca creme de leite, maionese, coloca manteiga. Eu faço ele desse jeito, gente. E fica uma delícia. Agora eu venho com o recheio, né? Esse recheio aqui, ó, que tá top. E vou colocando aqui, ó. Ó. Eu vou preparar tudinho e volto mostrando a outra etapa. Gente, ó, já cobri a travessa todinha. Ou em cima do queijo, ó. Ou em cima do queijo, que ele já vai derretendo só com esse recheio quente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir preenchendo com o resto desse escondidinho aqui, ó. Dessa massa de mandioca. Eu vou fazendo assim, ó. E volto mostrando pra vocês. Gente, ó, eu já preenchi todinho em cima. Tão vendo, ó? Olha, gente, como que fica bonito. Olha o meio dele, ó. Que coisa linda que fica. Aí eu vou cobrir de novo com o queijo mussarela e vou colocar no forno a uns 180 graus. Há uns 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos. Só pra derreter o queijo. E está pronto o meu escondidinho. Aí eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Gente, isso aqui, olha, é um prato maravilhoso pra você tá fazendo no domingo. Que você vai receber uma visita e não tem opção. Vai lá, compra a carne seca. Deixa a carne seca descongelando, salgando. Essa carne seca minha, gente, eu deixei de um dia pro outro. Eu piquei ela. Deixei de um dia pro outro, trocando a água. E no outro dia eu só cozinhei e desfiei ela. Pra colocar aqui em cima. Eu vou colocar assim, gente, pra preencher esses vazios aqui, ó. E ficar gostoso. Mas também, gente, vocês podem estar fazendo com carne moída, com frango, com aquela linguiça, aquela linguiça fresca, sabe? Que você abre ela assim e refoga. Você pode estar fazendo recheio com ele também. O recheio é opcional. Porque tem muita gente que não gosta de carne seca. O meu, gente, ainda sobrou um tanto. Eu vou fazer um recheio com queijo. Porque tem gente aqui em casa que não come carne seca. Não gosta de carne seca. Então eu vou fazer um bem pequenininho, ó. Que ainda sobrou esse, ó. De queijo. Aí eu volto mostrando pra vocês. Eu vou colocar no forno e volto voltando pra vocês. E é isso daqui. Gente, ó. Voltando aqui. O meu escondidinho já assou. O queijo já derreteu. Olhem, gente, no meio dele. Que maravilha que tá. Aí eu vou cortar um pedaço. Ainda tá quente, ó. Ainda tá mole porque tá quente. Mas ele vai endurecer mais. E vocês sabem que a mandioca, ela solta essa goma, ó. Gente, tá divino. Tá dos deuses. Tá um cheiro aqui. Façam que vocês vão gostar. Fala pra mim de que cidade, de que lugar vocês estão assistindo os vídeos das minhas receitas. Ó, eu vou cortar. Olhem isso, gente. Ó. Agora é a hora pior, né? A hora que vai provar. Deixa eu pegar outro pedaço aqui. Gente, isso desmancha de tão gostoso que fica. Você pode servir com arrozinho branco. Nossa, fica muito top. É a comida que a minha mãe ama. De paixão, é escondidinho. Olha, gente. Olha isso. Que maravilha. Olha o queijo. Gente, ó. Chega tá saindo fumaça, ó. Eu vou cortar um pedaço. Minha mãe vai experimentar um pedaço. Eu vou esfriar porque tá muito quente. Vou pôr uma azeitona aqui. Gente, olha. Cara, é uma verdadeira gostosura esse escondidinho. Eu coloquei muita carne aqui. Porque eu queria bem recheado. Mas aí vocês podem colocar menos se vocês acharem que o recheio é pouco. Gente, tão servido. Olhem isso, gente. Que delícia. Experimenta, mãe. É a comida, gente, que ela mais gosta. Que ela mais come escondidinho. Né, mãe? Nossa, gente. Que delícia. Gente, ó. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. Você ainda que não é inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todo o pessoal do Nordeste aí. Bahia, Alagoas, Maceió, Fortaleza. Pra todo lugar. Um beijo no coração de vocês.